A mulher com chifres é a demônia Lilith. Não. Não pode ser. Minha mãe me ensinou esse nome. Você está falando da filha do ódio. Brava me mencionou? Ela não estava com raiva, estava? Tem mais do que o seu trabalho em jogo aqui. Venham. Vamos acabar com isso. Podia me tirar duas dúvidas. Primeiro, meu PC é um Ryzen 3 AMD Vega 8. Puta, eu estou super por fora da performance da AMD, cara. Para falar a verdade, eu acho que até é da Intel hoje em dia. Eu não estou manjando tanto. Então, não sei te dizer, cara. O jogo não parece pesado, mas ele é mais pesado do que ele parece. Deu para entender? Outra, build do lobisomem de veneno é boa para jogar solo? É a build que eu estou indo atrás. E sim, pelo que eu vi até agora. Ela é assim. Precisamos ir a pé. Cuidado! O seu pulso é da minha mãe. Agora é meu, garota. Ela me deu quando eu deixei ela e a amiga dela passarem. Legal, a gente chega no altar de proteção. Eu tenho zero inimigos por perto. Talvez, devêssemos voltar. Reunir os cavaleiros. E deixar minha mãe aos cuidados de Lilith por tempo indeterminado? Não. Vou continuar. Sem elevador. O problema deve estar mais abaixo. Bem provável, Eto. Inspecione a porta. Bloqueado. Por aqui. Posso me espremer até o outro lado. Ah, espere. E lá vai ela. Inimigos se aproximarão. Um lugar para ir. A luta virá até nós desta vez. Abre essa porta, garota. Eu consegui. Estou sem espírito. Estou na dúvida se comprou logo o jogo ou não. O foda é que eu não sei como é que é... Eu não lembro, na verdade, como é que é a política de refund da Blizzard, né? Porque se fosse na Steam, era comprar. Se não rodasse, era só da refund. Na Blizzard, eu não sei como é que funciona isso. Claro. Você não testou o jogo nos betas abertos, mano? Quando for assim, tem que fazer, pô. Ou não deveria. Tenho certeza de que ela tinha um bom motivo. É, o pvp do jogo, eu não tenho ideia de como tá. Geralmente não é muito minha praia nesse tipo de jogo. Curto muito pvp no World of Warcraft. Mas tem um, 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 um. Geralmente eu não curto tanto. E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. É... não. É só por um tempo. E ele só ativa de acordo com as habilidades que eu uso. Por exemplo, se eu usar essa habilidade que é a minha principal, não vira lobisomem. Mas o X aqui já transforma. Só que é só enquanto eu uso a habilidade ou por um tempo. Mas depois de um tempinho, costuma voltar ao normal. O que eu prefiro, né? Eu prefiro... eu tava até falando ontem com a galera. E é como eu prefiro... como eu gostaria que fosse o druida no Warcraft também, né? Você não precisar ficar na forma feirar o tempo inteiro é... Pra mim, pelo menos, é... é irado. Ah, ontem eu vi falando que é melhor o urso. Aí eu não sei dizer se o urso é melhor, porque por enquanto eu só testei o lobisomem. Mas eu vi algumas gameplays... De urso e o urso parece sinistraço. Parece da hora mesmo. Ai, caralho. Tá estranho na minha cabeça. Pensei que eu tava indo pro lado errado, mano. Opa, mais um pontinho. A gente vai aprimorar o uivo. Isso daqui de gerar 20 de espírito, eu acho que nem é tão ruim assim, porque... Pelo menos no começo, o druida tem um... Uma dificuldade em gerar espírito. Mas isso daqui também eu acho muito da hora, mano. Aumentar a velocidade de ataque. Eu vou fazer o do espírito dessa vez. Quando a gente tava testando o jogo, a gente foi pela outra roda. Vamos lá. Ótimo, todos sobreviveram. Se vai ser lobisomem de veneno e vai invocar os lobos, é o plano. É o plano. Não vou prometer que eu vou fazer isso. Vai que dá vontade de testar outra coisa. Mas por enquanto é o que eu tô querendo. Veneno e os Amigos Lobos. Aquela estátua... É ela. Do jeito que a vi. Lilith. Precisamos encontrar minha mãe. Ok. Beleza, vamos encontrar a mãe da Mina, né? Se ela tá com a Lilith, provavelmente não vão ser boas notícias, vamos dizer assim. E a gente tá vendo um monte de corpo no chão também, né? Geralmente, quando você tá entrando num lugar e tem um monte de corpo morto no chão, geralmente não é um bom sinal, né? Mas... Ali adiante, o Gui... Finalmente, nossa saída. Ah, inferno. Um demônio? Aqui? Olha, ele já tava morto quando eu cheguei aqui, hein? Ah, precisamos de reforços. Não, mas poder... O que foi isso? Veio do outro lado do portão. É, eu tava falando ontem que eu acho que em vez de veneno devia ser sangramento, né? Eu acho que faz mais sentido com o lobisomem. Mas veneno fica legal também. Ah, escolta. Estão todos mortos? Fala, meu companheiro. Quem fez isso? Uma mulher, Vigo, era uma das mulheres que você enviou, mas ela não era humana, era um demônio, como a estátua. Disse que deu à luz, santuário. Foi um banho de sangue. A outra mulher, Vennard, onde ela está? Ela implorou pela vida. Lilith poupou-a e levou-a para as profundezas. Desista, garota. Ela está perdida. Vigo, escute. O aço foi inútil. Os feitiços e as preces também. De nada serviram. Vá até Corvalar. Avise Prava. Convoque o exército, o pai, o próprio Malpercorre Santuário. Faça isso por mim. Ele está morto. Acabou para mim. Sua mãe me disse que esse berloque traria sorte. E pensar que eu confiei nela. Acho que ela estava errada, hein? Como suborno, não foi? Você não podia tê-la deixado passar. Mas não é tarde demais. Ela ainda pode ser salva. Não por mim. Não agora. Prava saberá o que fazer. Está indo embora? Está indo embora? Vai abandoná-la? Não há mais o que abandonar. Ah, ela dificilmente sobreviveria. Sinto muito, garota. Olha, pra ser sincero. Normalmente eu falaria que o cara é um cuzão e tal. Mas ele não está muito errado de aceitar suborno nessa ocasião, não. Porque se ele tivesse negado, a Lilith tinha matado ele. Que nem ela, matou o resto dos caras tudo. Então, acho que das escolhas que ele fez, essa não foi das piores, não. O jogo está bonito, né? Como sua mente está acelerada. Sim. Eu sou Lilith, mãe de santuário. Filha do ódio. Eu tenho o que você procura. Você tem fome de conhecimento. Você arrastou sua filha por todos os cantos de santuário em busca disso. Não, eu... Eu a ensinei a sobreviver. É nisso que você quer acreditar? Pare de fingir. Você tem perguntas. Eu tenho respostas. Eu conheço o tecido do cosmos. Tudo que li me alertou contra você. Você leu tanto, mas sabe tão pouco. Você aceita minha oferta? Eu... não sei. Vai me deixar tentar? Eu quero tentar. Sua mãe está viva. Ela passou por aqui com Lilith. Como pode ter certeza? Isso não parece um bom sinal, eu diria. Ter ligação com a filha do ódio parece, no mínimo, perigoso. Não. Não, tu não. Eu estou esperando. Mano, esse rugido é fera demais, velho. Eu gosto pelo menos O maldito está trazendo os outros da vida Lilith, a mãe de santuário, de alguma forma senti que era verdade no momento em que ela disse isso àqueles cavaleiros Agora eu sei como, ela usou Inarius para criar este mundo, um refúgio do conflito eterno Lilith, Lilith, Lilith Não tem espírito suficiente Que sacanagem que você vai começar a castar na minha frente irmão Respeita Passei toda a vida buscando a origem da humanidade, sempre foi ela Da união dos anjos e demônios surgiu a primeira geração da humanidade Eles eram poderosos, moviam montanhas e agitavam os mares Mano, as vezes o druida da uma teleportada para um lugar que eu não estava planejando Parece um super saiyadinho Olhar Mago Negro Ela estava tão orgulhosa em contar essa parte, Lilith e Inarius tiveram um filho juntos, Ratma Ele é extremamente sábio, o primeiro a desvendar o poder da necromancia Ela disse que o que eu vi dele está nas profundezas Ah, ali Ah, ali O rastro dela Vamos para o berço? Não parece um lugar muito interessante ou não? Mais uma visão de Lilith Tão curiosa Você está ansiosa para saber por que foi poupada? Sim Você tem fé em mim? Eu Quero ter Bom Por enquanto Tudo o que você precisa saber É que vamos encontrar Meu filho Ratma O primeiro necromante Ele é isso E muito mais Ele é a chave dos meus planos Ela vai querer trazer alguém de volta à vida com necromancia? É isso que elas estão procurando pelo filho de Lilith Ratma Juntas Mãe, o que você está pensando? Meu espírito está acabando Meu espírito está acabando Preciso esperar um pouco. Só quando o maluco que ressuscita a Elite é foda, hein? Ai, ai! Deu um perigo, mano. Deu um perigo. Ó, a gente pegou uns itens que eu não tinha visto. Mas... Até um anel mágico. Essa é uma calça melhor? Nossa. Essa é uma arma melhor? Não. Mas é uma arma de uma mão só, né? Se a gente tiver um totemzinho para colocar na outra mão, talvez ela seja melhor. Talvez ela seja melhor, mas não sei. Ó! Sai de mim, demônio. Literal demônio. Não só uma coisa de força de expressão. Estou sem espírito. Valeu por seguir. É o tal do Paps. Seja bem-vindo. Sai, demônio. Ah, o xamã de novo. Podia, Tony. Por que não estou conseguindo entrar em seu canal de youtube? Literalmente clico em seu canal e vai para outro. Vai para qual canal? É, terminando aqui Terminando essa dungeon, sei lá Quando a gente não tiver mais Sendo atacado por um bilhão de bichos Eu dou uma olhada pra ver o que é isso Não sei Não devia estar acontecendo isso, não Isso está acontecendo Desde quando? Você reparou isso? Foi só hoje? Qual foi a última vez que você assistiu o canal Antes E para a música Aí, viu? Aquele negócio que eu falei pra vocês Que os mapas do Diablo 4 Eles estão bem... Contidinhos É bem difícil você ir pro caminho errado Vamos dizer assim Ele sempre dá a volta em si mesmo Tipo, obviamente A gente foi pro lugar errado Mas a gente não foi pra um beco sem saída Provavelmente é por ali Quer dizer Acabei de falar Que sempre as paradas vão no mesmo lugar Mas eu quero vir por esse lado Eu preciso de mais espíritos Level up Faltam mais dois pontos Pra gente pegar os próximos Que agora fica massa Isso daqui O rastejante E os companheiros lobos O rastejante principalmente É muito, muito, muito forte Leant Pra um canal de Tony Gamer Rx Com uma foto Tipo Depois eu dou uma olhada Que bizarro Eu acho que eu sei O que que Por que que isso está acontecendo Leve a culpa Talvez seja minha Mas eu acho que também é uma Um negócio fácil De resolver E bom dia Bom dia Não é horário comum De fazer live Mas Eu tenho dormido tão cedo Que eu não consigo fazer live Nos horários que eu queria Lilith abriu meus olhos Para os crimes dinários Ele atraiu Baniu E reduziu O poder dos filhos dela Ele é a razão pela qual Somos fracos E a razão pela qual Morremos Ele nos arruinou Porque nos temia Mostraremos Que ele estava certo Em ter medo Falei pra vocês Que ia pro meu lugar Tom Gamer Rx Bom Não é meu canal Esteja ciente disso Meu espírito está acabando Meu espírito está acabando A única parte Que me incomoda Um pouco Na dublagem Português Deste jogo É Extremo Carioquês No No Não 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 Tchau.